Bom dia, amantes da Marcha Picária. A Aracibeli Fraga, localizada em Simaldia, Sergipe, aproveita na manhã de 1º de dezembro para fazer um vídeo deste belo putro Chacau Apache. Chacau Apache é um putro com 36 meses de idade, registrado no machador, com 1,56 de cernelha, um verdadeiro cavalo de patrão para quem adora fazer suas belíssimas cavalgadas. Aracibeli Fraga deseja a todos um ótimo mês de dezembro e aproveita para fazer o vídeo deste belo putro, o Chacau Apache. Chacau Apache é um putro com 36 meses de idade, registrado no Mangalaga Machador, um verdadeiro cavalo de patrão para quem adora fazer suas belíssimas cavalgadas. Observe a morfologia expressiva que tem este putro. Esse é show, papai. Diferente não. Estranho.